pois é, a informação que já é pública é de que o São Paulo melhorou a oferta pelo David Jan do Internacional e pode contratar esse jogador mais um soldado do CNI na campanha de 2023 rumo a alguma coisa esperemos que, rumo no mínimo a Libertadores de América que é o mínimo que o São Paulo merece é o mínimo que a torcida do São Paulo merece depois de tanto tempo de humilhação, de sofrimento de tiação de sarro dos dirigentes em relação aos torcedores agora a parada é que a gente sabe que o CNI é o dono do São Paulo porque ele virou, não somente meninja que já é um problema mas o dono, o cara que manda prender e soltar pode mandar embora até a senhora que serve o cafezinho o que é um contrassenso num clube de futebol técnico não pode ter tanto poder assim ao contrário do que as pessoas pensam não pode, ao contrário do que as pessoas pensam sequer deveria indicar jogador deveria sequer indicar jogador porque na prática o técnico fala que tem um claro tem uma necessidade de um jogador num certo setor o scout quando funciona e muitas vezes não funciona porque ele é substituído pelos empresários amigos dos dirigentes o scout então uma vez que ele funciona ele apresenta ali uma lista depois de pesquisar, estudar e uns 10 nomes por exemplo essa lista seria submetido ao técnico que escolheriam os três e aí esses três homens seriam levados para a gestão do futebol analisar juntamente com o departamento financeiro e outros ali para determinar qual seria o reforço deveria ser assim mas infelizmente quando você delega muito poder para um único profissional é porque tem alguma coisa errada no clube e evidentemente no São Paulo não tem apenas uma coisa errada tem muitas coisas erradas e uma delas é o CNC na verdade muito mais do que um técnico do futebol ainda que seja manager a gente pode achar interessante e eu fico impressionado porque em geral os jornalistas nunca questionam isso a possibilidade do cara ser manager ele é manager oficialmente ele é um manager no São Paulo mas a ideia de manager aqui no Brasil não funciona na prática porque lá na Europa é diferente pensarmos por exemplo a questão do Guardiola ele é um manager do City mas o cara tem uma baita equipe que trabalha para ele ele é apenas o capitão dessa equipe muita gente trabalhando não é o que acontece aqui não foi montada uma equipe entregue para o SEM para que ele seja apenas o capitão o cara apenas para executar ações apenas para decidir isso não foi feito no São Paulo e a gente fica perguntando o que faz o Belmonte o Fala Nossa eu falo de manteiga o que ele faz no São Paulo o cara que antes do golpe do estatuto já recebeu um salário de forma indevida no São Paulo o que ele faz o que faz o o ex meu nome aqui é trabalho meu filho o que faz o seu município o que essas pessoas estão fazendo no São Paulo ganhando salário no São Paulo o que elas fazem na verdade já que o SEM precisa fazer em tese outras coisas que ele também gosta falei vira para ele não mas ele quer na verdade esse tipo de poder e agora tem o tal do David aí que pode chegar para o São Paulo por certo que o David é uma indicação do Rogério SEM muita gente fala disso eu não tenho informação sobre isso e vou naquilo que muita gente fala mas também é aquilo que eu penso porque ele é um jogador o David é um jogador que atuou com ele no Fortaleza e o SEM é mais um daqueles que dá muito valor para aquela relação empírica que teve jogador que jogou com ele que funcionou com ele e tudo mais é um absurdo na verdade o São Paulo contra esse jogador em tese o cara pode chegar e destruir o cara pode virar um garrinho no São Paulo mas em tese não é isso que o campo está desenhando sobre o jogador hoje para as pessoas entenderem o que o jogador está fazendo que é o nada absolutamente nada a melhora da proposta no caso seria o São Paulo dar uma compensação para o Inter o empréstimo de um ano para o David e aí alocar com os salários realmente a conversa não é brincadeira não a situação não está realmente para brincadeira não é mais ou menos por aí mas que salário é esse que o São Paulo quer oferecer para o jogador que situação é essa que o São Paulo quer oferecer para o jogador vamos tocar mais desse assunto mas antes disso permita-me só falar para você de uma dica importante aqui de um novo patrocinador nesse canal se liga aí por gentileza sua sorte fala mais alto com PagBet seu novo site de apostas esportivas melhores cotações saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas PagBet acertou tá pago é PagBet gente é impressionante é um real apenas você pode depositar é pensa em uma casa de aposta não tem nada igual é no mundo inteiro um real você aposta e já começa a jogar tenta fazer isso nas outras tem um valor mínimo sempre e aí você um real você já pode começar a fazer sua fezinha lá na PagBet acertou tá pago meu irmão tem essa parada não esse acertou tá pago é mais ou menos assim não tem buracacia nenhum você pode tanto depositar como pode sacar para o Pix imediatamente eu quero sacar agora você saca é qual a valor josa não tem essa não o que você quiser sacar é impressionante é tem nada igual é para você que curte a parte esportiva deixa a dica aí o link está nos comentários do vídeo do vídeo tá bom gente eu tenho certeza você vai curtir olha só cadastro super rápido sem nenhuma burocracia também cotações sempre muito altas muito altas tudo ali via Pix e um atendimento humanizado aquela parada você teve um problema ali você não sabe com o que falar aí aparece um robô lá para falar com você o robô não te entende o robô foi programado para apenas não tem essa parada não atendimento humanizado durante 24 horas na PagBet você liga lá cadastre-se lá até para dar uma força aqui para o canal tá bom gente então fechando o parênteses então e voltando a falar aqui do David o São Paulo melhorou a oferta em tese o São Paulo estaria brigando com o Fortaleza parece que o Fortaleza não está muito afim não está e não está sabe aquela coisa não quer descartar o jogador mas também não está se empenhando muito mas o São Paulo está e a questão é o seguinte ninguém para para pensar é porque isso também está sendo desenhado pelos dirigentes do Inter ninguém para para pensar que no Inter está todo mundo doido para mandar o David embora por que será? é só pensar eu convido você você torcedora do Tricolor e torcedora do Tricolor eu convido vocês deem uma olhada nas redes sociais da torcida do Inter coloca David e a torcida do Inter para vocês verem o que está acontecendo os caras estão me levam esse cara e eu não vou nem falar os adjetivos e por que isso? porque o cara não joga o cara custou muito dinheiro para o Inter e aí também acho que foi um erro de avaliação do Inter porque o David já falei muitas vezes o que é o David um cara que demora demais para se adaptar nos ambientes um cara que precisa ser muito bem tratado pelo técnico para funcionar ele fez dois gols no Inter dois gols os dois gols ele foi pelo campeonato Gaúcho no mais do que ele fez no mais do que ele fez ele tentou mostrar que ele era lutador de Taekwondo no jogo que teve lá ele tentou dar uma de voadora lá em cima dos caras parecia um louco correr na torcida do time adversário para bater é só isso só isso e assistência até hoje quando chegou no Inter deu duas uma temporada jogaram fora e São Paulo quer aí contratar esse jogador e o São Paulo ah mas aí Josa trabalhou com o Sene o cara trabalhou com o Sene o cara tal foi importante o Sene está pedindo ele vai bancar aquela coisa enfim alguns sustentam um amigo meu inclusive no grupo de membros do canal do Josa Nova ele falou não mas os únicos técnicos que jogou bem foi justamente o Voivoda e o Rogério Sene agora gente isso mostra que o jogador é limitado hoje eu tenho que precisar sempre desse tratamento sofisticado do técnico ficar caliciando sabe dando beijinho no tempo inteiro na alma do cara você está entendendo para ele funcionar para ele jogar se não ele não consegue jogar que espécie de jogador é esse é claro que o jogador às vezes precisa mesmo que o técnico trabalhe para que a sua produção aumente na equipe mas é o caso do jogador que só jogou bem junto com esses dois técnicos este é um ponto dois um outro ponto encontra ponto a essa ideia de que ele jogou bem no Fortaleza quando ele não jogou bem ele não jogou bem mesmo quando ele foi mal ele foi mal gostoso não foi pouco não foi gostoso quando ele foi mal no Fortaleza né agora vamos parar e pensar a questão do Inter do Inter não do Rogério Senni no Fortaleza ele demorou muito agora o Senni realmente insistiu muito com ele muito mesmo né é um jogador que tem muita dificuldade para apresentar uma reação às situações problemas que são colocadas para ele ele não consegue precisa de muito ambiente muito favorável para que jogue peraí é o David gente não é o Cagliere que você tem que formar uma equipe para jogar para ele é o David é pensemos Cagliere Cagliere é Cagliere David é David não dá gente é um jogador que corre 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 quando corre só corre é não faz mais nada além de correr ah mas teve os bons teve bons momentos também claro que teve pensa a carreira dele tudo que foi a carreira dele até hoje é nos momentos em que os técnicos realmente aliviaram muito para ele agora o ponto não é somente esse não não fortaleza o Senni não tinha muitas opções quase não tinha opções ele olhava para o jogador ali o momento em que o Senni realmente foi alguma coisa que presta como técnico no São Paulo duas temporadas não levar o time para a Libertadores para mim isso é fracasso até agora é fracasso é que essa conversa não é fracasso sim é notadamente em 2022 os investimentos no São Paulo são muito maiores o time do São Paulo não é tão ruim como as pessoas pensam ele se faz ruim dentro de outras coisas por causa da gestão que é feita também no mundo ok mas o Senni no Fortaleza não tinha tanta opção ele era obrigado na verdade a olhar para o Deus e falar eu tenho que tentar fazer esse cara jogar normalmente ele alisou acariciou deu beijinho na alma e tal aquela coisa toda ah então o São Paulo vai fazer a mesma coisa canguinha sim no São Paulo ele tem muitas outras opções o Dede vai precisar realmente que o cara praticamente coloque ele para dormir o Senni tem que colocar ele para dormir cantar a cantiga de Ninan colocar chupeta na boca dele fazer carinho para que o cara consiga jogar bola o Senni não vai fazer isso porque o Senni não é esse técnico que dá todo esse carinho para o jogador ele sequer olha na cara dos jogadores meus amigos minhas amigas sequer olha na cara dos jogadores dele ele não vai dar esse carinho todo para o David porque ele não tem hoje tem para isso ele faz tudo no São Paulo é dono agora do São Paulo é manager um monte de coisa enfim não tem tempo para isso e ele vai ter muitas opções e se ele fizer isso com o David vai ter problema porque o São Paulo está contratando muitos jogadores para o setor do David que pode ser um ponto aberto ou um segundo atacante para a esquerda ou então pode ser jogar no lugar do Calheira o São Paulo está contratando os jogadores aí ele vai priorizar muito esse jogador e como é que fica a relação com os outros e o pior tem pior tem pior São Paulo você quer o que? é sempre tem pior é sempre tem né não está fácil para ninguém não gente São Paulo está oferecendo 430 mil reais de salário para o David vamos começar de novo com isso vamos começar de novo com isso a equipe vai se livrando de altos salários e vai contratando um monte de jogadores para bancar altos salários aí quando a gente fala de um jogador por exemplo como o Pete Martins que está livre no mercado se você colocar nos comentários ele tem problema no coração eu vou xingar sua mãe que eu já falei que o cara foi liberado ela não cabe no São Paulo é claro que é caro é absurdamente caro agora o cara evidentemente que não vai ganhar porque ele vai reduzir o salário dele a valores como 1 milhão e 600 1 milhão e 700 1 milhão e 400 ele sabe que ele vai jogar na América do Sul é no máximo isso daí não dá para contratar é claro que é difícil agora quando está se livrando de alguns altos salários pode pensar realmente em uma contratação como essa por que não agora vai pagar 430 mil salário para o David para o David gente para o David que depois de 3 jogos aí no máximo vai virar reserva no São Paulo 430 mil aí realmente é a situação é desesperadora ele sinaliza que a vida do São Paulo em 2023 talvez seja muito complicada então esperemos que não dê certo essa negociação porque claro se ele chegar em tese pode ser pode ser um péssimo jogador pode até funcionar mas em tese pelo que ele está jogando pelo que ele não está jogando é uma péssima contratação sobretudo nesses valores aí é o David em alta não é para ganhar 430 mil então que história que loucura contratar jogador por esses valores tão altos assim é salvando a barra do Inter salvando a barra do Inter e piorando muito mais as coisas por São Paulo que história é essa não tem o menor cabimento fica a minha dica aí para vocês para vocês pensarem sobre essa contratação realmente na minha opinião em tese em tese o cara pode virar garrincha vai pelo campo estar dizendo sobre ele é só estúpido que não quer ver em tese não vai funcionar no São Paulo não vai funcionar